e a girafa é tão alta que tem que fazer tem que filmar ela rapaz olha o tamanho da pescoço da bicha e a girafa tá ficando pronta rapaz o rosto dela ficou até parecendo com a Vitória cara olha lá o rosto olha tá aqui a girafa eu acho que o rosto dela ficou até parecendo com o rostinho da Vitória entendeu aquela ali é artesã e aquela ali vem aqui fica aqui embaixo 10 minutos e fala que fala que fez alguma coisa entendeu olha lá o rosto da girafa lá ela ficou bonita rapaz a girafa ficou massa cara tá parecendo o aniversário enfiando a câmera na minha cara Vitorinha não aguentou não começou a rir aí ó quem precisar de ornamentação de animais é só me ligar que eu passo orçamento para vocês entendeu é eu que faço é tudo trabalho feito pelas minhas mãos e é tem uma gordinha que vem para cá encher o saco aqui falar que faz alguma não é melhor que não é quem faz sou eu